E aí pessoal, mais uma miniatura que meu irmão fez aí, coisa muito linda aí, dessa vez uma 160M, ficou muito show, bem detalhada Vai mostrar os movimentos aí, mexe a lâmina, corre, gira círculo, borcamento da lâmina Mexe a articulação, articula aí Dê o hippie aí Movimento da dantanda aí Gira o jogo Inclinação de roda Levanta aí Bota ela assim Levanta, depois eu vou fazendo por baixo dela Por baixo bem detalhada Aí as duas juntas é a 140K e a 160M aí Ficou muito linda toda, ambas, né, ficou bonito Tanto a 140 como a 160, ele caprichou mesmo Homem é um artista Quem gosta de um trabalho aí artesanal As mangueiras, parões, retrovisores Descarga, purificador Colocou com giroflex E aqui a caia E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.